Live Mundial FM Agora, pelo horário de Brasília, 5h04, hoje é quinta-feira, 16 de julho de 2020, faz 20 graus na mais paulista das avenidas com a Rua Augusta, estamos dando início ao programa Anjos e Arcanos, direto do Estúdio 1 da Rádio Vibe Mundial. A rádio que toca a sua vida. Telefones do Ouvinte Vibe, para você ligar e participar do programa, para ter a sua pergunta respondida através do tarô, tem que ligar para cá. Estou no estúdio, estou atendendo você através dos telefones do Ouvinte Vibe Mundial. Hoje é quinta-feira, seria o dia da Ângela. A Ângela não pôde estar conosco por um motivo muito feliz. Foi levar a neta na pediatra, então isso é maravilhoso. E aí você liga para cá, 31710221. Nossa netinha foi hoje aí na consulta de rotina. A pediatra e a Ângela, como vovó responsável, vai seguindo aí o trâmite, obedecendo a doutora que cuida da nossa neta, a Samanta. Quinta-feira, Anjos e Arcanos, quem estará com você? Sou eu, sou o tarólogo e amigo de sempre, Marcelo Schmidt. Liga para cá, 31710221, 3262-4490. Dona Izete Mariano, o Homem do Ano, vamos dar início aos trabalhos a todos. Boa tiragem de tarô. Que os anjos te abençoem, os arcanos te orientem. Alô, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada, que bom falar com o senhor. Eu é que agradeço o carinho, a audiência e a fidelidade. Estou substituindo minha esposa hoje. Sim. Diz o seu nome. É Sandra. Seu bairro ou cidade? Mogi das Cruzes. Pergunte ao tarô, Sandra. Por favor, eu gostaria de saber sobre a minha saúde. O que acontece? Tem tido o quê e tem sentido o quê? Eu tenho, assim, há quatro anos, eu tenho um problema de amortecimento na coluna e na cabeça e eu vou no médico e não resolve nada. Eu vou no médico e não resolve nada. E eu sinto já que eu estou perdendo minhas forças. Meio, direita ou esquerda do leque, Sandra? Meio. A questão espiritual parece bastante sobrecarregada, Sandra. Há uma situação espiritual aí, um problema espiritual em andamento. Deve seguir a rotina de tratamento médico clínico. Pode buscar o uso da hipnose e a questão da psicanálise para tentar trabalhar a parte psicoterapeuta, psicoterapêutica aí também. Os salmos indicados, sessenta e oito, sessenta e nove. Sim. Precisa de ajuda espiritual. Sim. E vai manter a questão clínica. Sim. A questão clínica, Sandra, com ortopedista, com acupunturista. Sim. E com psicanalista. Sim. Os três serão bem encaminhados aí para você e você não será fácil, como não está sendo. Não, não está. Você terá uma saga aí pela frente, um grande desafio, mas ao final você sairá soberana e vitoriosa de todo esse desafio. É um caminho de ensinamento que você deve prosseguir com bastante atenção, com bastante tranquilidade, seguir as disciplinas, seguir as ordens médicas, mas buscar o tratamento clínico e também o espiritual. Parte espiritual, a Casa Anjos se disponibiliza a tratar você. A parte clínica é com os médicos, busque novos médicos, busque ouvir outras opiniões de outros médicos, agregue aí a psicanálise, agregue aí a acupuntura ao seu tratamento. Mas aí o médico vai te dar o caminho das pedras. Salmo sessenta e oito, sessenta e nove, para a sua parte espiritual. Setenta e dois, para a parte física. Querida Sandra de Mogi das Cruzes, um grande abraço, tudo de bom, muito obrigado. Cinco e oito, Anjos e Arcanos, daqui a pouco no final do programa, tem dica de literatura do meu tarô para você. Vamos atendendo, Dona Izete, tem alguém ligando para a gente? Vinte graus com sensação térmica de dezesseis, ninguém merece, eu odeio o frio. Alô, boa tarde, tem alguém? Não, não tem? Boa tarde. Ô, tem, ó, ó, quem é? Eliane. De onde? Franco da Rocha. Franco, Eliane, seja bem-vinda. Faça a sua pergunta. Ah, eu já falei com o senhor, acho que uns cinco meses atrás. Sim. Era sobre o meu casamento, aí eu separei. Sim. Aí agora eu estou querendo saber se vai dar certo para eu alugar uma casa. Ah, quer mudar, né? Sim. Projeto de vida aí do aluguel da casa. Meio direito ou esquerda, Eliane? Meio. Espiritualmente, força e proteção de São Jorge Guerreiro. Caminhos abertos na espiritualidade. Passar o salmo... Deixa eu ver, o que eu passei ontem? Dezessete, hoje vai o onze. Salmo onze, para agradecer a Ogum, a São Jorge. Hoje não há magia negra, não há ação de obsessores, minha querida Eliane. Você com a força, a proteção, a vibração, os caminhos abertos com São Jorge, com Ogum, Ogum e E. Vamos agradecer, né, Eliane? Você consegue a sua casa, vai alugar a sua casa. Desenvolva aí os seus potenciais com bastante coragem. É um novo momento na sua vida, né? É um momento também de desafio, claro, por que não? Mas também de libertação, também de encerramento de ciclo e de uma nova fase. De você renovar, renovar caminhos, emoções, vitórias. Inclusive, Eliane, eu sei que você, de repente, nem está pensando nisso agora, quer se mudar de casa, se estruturar novamente. Mas vem tudo de novo para você, Eliane. Coisas novas pintam, inclusive, na vida sentimental. Salmos onze e quarenta e três. Confie em Deus, confie em São Jorge Guerreiro, viva a vida. Porque o amor, meu amor, o amor quando chega, não bate na porta. Ele simplesmente entra, ele simplesmente abre passagem. A sua mudança acontece, você aluga a sua casa. Mas vem um montão de coisa nova para você. Aproveite a vida, desfrute. Um grande abraço, tudo de bom. Obrigada. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM E me, me, me E me, 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 me.